Bem-vindos ao Mais Chupa do Pressepecial No programa de hoje eu trouxe o Apocalipse Eu não estou falando do vilão do Superman Também não estou falando do vilão que agora nem é tão vilão assim Dos X-Men, eu estou falando do Apocalipse inicial, talvez Que era uma adaptação do Alfredo Castelli com Conrado Roy Do livro da Bíblia Sim, um daqueles livros, o último livro O livro das revelações, o livro das profecias Do que vai acontecer no fim do mundo No fim do mundo como a gente conhece Ou no fim do mundo completo Na destruição do planeta Terra Na abdução das pessoas Enfim, eles têm várias teorias Até porque é um texto bastante críptico Com bastante metáfora, difícil de ser compreendido E que várias religiões dentro Religiões cristãs estão estudando ele há muito, muito tempo O livro do Apocalipse foi construído Lá nos primeiros anos do primeiro século Nos últimos anos do primeiro século depois de Cristo E que foi inserido na Bíblia dentro de vários concílios Da Igreja Católica, quando o catolicismo foi criado Entre vários outros livros como a Bíblia que a gente conhece hoje Claro que essa copilação desses vários relatos De várias épocas Que vai ter uma narrativa sobre a história do mundo Praticamente, a história da criação do mundo Para a mitologia cristã Ela tem textos que foram escolhidos Que foram selecionados, que entram na Bíblia que a gente conhece Eles têm textos que foram eliminados E que são conhecidos basicamente por apócrifos Depende da religião cristã que você segue Depende até dentro do catolicismo que você segue Ele muda um pouco A Bíblia tem mais ou tem menos livros que estão dentro Mas enfim, o Apocalipse é uma constante bem grande Ele encerra Ele seria esse ponto final da jornada da humanidade Tanto é que Apocalipse Que tem como tradução do grego revelação Ele ganhou uma característica diferente Ganhou uma característica, um outro poder na palavra Um poder de final De final definitivo De destruição completa Tanto é que a gente tem toda uma linha de histórias Pós-apocalípticas que é pós o final Bem, o Alfredo Castelli Corrado Roy Acho que todo mundo conhece Ou pelo menos, acho que a maioria que acompanha os quadrinhos Os vídeos aqui no canal Porque eu falo muito sobre a Bonelli, deve conhecer Castelli é o criador do Matemister E ele é uma pessoa Se eu falo que o Matemister é muito enciclopédico no seu texto É porque o Castelli tem um conhecimento bastante amplo De conhecimentos gerais sobre a história das civilizações Ele usa tudo isso para criar suas histórias no Matemister Ouça o podcast que a gente fez junto com o Lucas da Trem Fantasma Ou a própria live que já foi ao ar E o Corrado Roy, e aí esse Alfredo Castelli é um cara sensacional, eu gosto muito dele Do que ele propõe, das propostas dele E aqui no Apocalipse ele mostra toda essa pesquisa que ele faz O Corrado Roy é um desenhista sensacional Que trabalha com técnicas alternativas Ele nem gosta do Nankin, você vai ver entrevistas com ele Ele não gosta de usar Nankin Então usa outras coisas e ele traz isso aqui Conhece o Corrado Roy principalmente por causa do Dylan Dog E bem, aqui ele não deixa nada a desejar Na verdade é um dos pontos altos da revista Nessa versão, a revista do Apocalipse foi lançada O livro do Apocalipse Essa quadrinização do Apocalipse Essa quadrinização do Apocalipse foi lançada em 2019 na Itália Numa edição especial E recebeu vários extras Principalmente do Alfredo Castelli Onde ele traz guias de leitura Tenta trazer as interpretações mais básicas Das imagens e dos acontecimentos Ele faz um histórico de outras adaptações que foram feitas do Apocalipse É muito legal toda essa parte de extra Inclusive tem um extra especial, exclusivo aqui do Brasil Que é assinado, o prefácio é assinado pelo Topá Guerra Que é uma, a Topá Guerra é doutora pela Universidade de Birmingham Estuda demonologia e magia nos manuscritos do Mar Morto Aí ela tem o pós-doutorado no departamento de metafísica na Universidade de Brasília E ela faz um histórico, pelo menos do Apocalipse Que é bem interessante, muito mais aprofundado do que eu falei aqui pra vocês Ainda que seja apenas duas páginas Isso aqui você pode mergulhar por livros e livros, bibliografias e bibliografias Mas ela dá uma contextualização bem interessante Mas enfim, tudo isso pra falar que, bem, essa adaptação talvez seja muito maior Do que, ou a base que ela foi adaptada é muito maior do que a própria adaptação O livro do Apocalipse, ele é tão complexo e tão difícil de se trabalhar Até porque, como eu disse, ele trabalha muito com metáforas Metáforas que não são lineares necessariamente Muitas vezes não são E criar uma narrativa coesa é complicado E trazer isso para os quadrinhos em apenas 100 páginas Talvez seja mais difícil ainda Então a gente vai acompanhar com pequenos enxertos De passagens de outras épocas Passagens do início da Era Cristã Com a criação, pelo menos Quem que está escrevendo esse Apocalipse Quais as relações com aquele momento que o Apocalipse está sendo escrito E outras pessoas que foram Tiveram contato, tiveram interpretações Seja filósofos, ocultistas, escritores E eu só estou deixando, só estou dando os Pelo que eles ficaram conhecidos Mas são pessoas muito importantes na nossa história recente Ou pelo menos dos últimos 200 anos Tanto para filosofia, quanto para literatura Quanto para o que a gente conhece Para a nossa cultura atual, cultura ocidental pelo menos Bem, olha só um pouco do que é o trabalho aqui do Corrado Roy O Corrado Roy, eu vi várias entrevistas com ele E basicamente o que ele utiliza é tinta acrílica e grafite solúvel em água E é esse esfumaçado que ele traz Ele trabalha muito com esse grafite que ele dilui com água A água da própria aquarela, tem algumas aquarelas que ele usa Então ele consegue fazer essa dissolução e trazer volumes Trazer essa escuridão, essa obscuridade nos tons de cinza De preto a branco, passando por vários tons de cinza E são muito mais do que 50 tons de cinza Essa piada foi horrível Mas ele vai abusar do jogo de luz Detalhamento desses volumes Criando essa atmosfera extremamente sombria Afinal a gente está falando da destruição do mundo que a gente conhece Seja lá o que vai vir depois A forma como isso vai ser destruída Os anjos que vão aparecendo Para jogar e quebrar selos e jogar a morte No planeta Terra Ela tem que ter essa carga mais pesada Mais densa Da narrativa Como eu disse A própria A história do Apocalipse Não é uma história São trechos, metáforas Que são intercaladas E cria-se uma tentativa de linearidade Mas ela é confusa Para tornar o texto mais Num ritmo mais interessante Num ritmo fluido O Castelli O Castelli tem a sua participação Mas principalmente quem conta a história aqui é o Corrado Roy Que além da parte técnica que eu tinha falado Ele consegue trazer um dinamismo Através de uma inventividade nos ângulos de câmera Ele traz ângulos diferentes Ele traz enquadramentos diferentes E isso dá um ritmo Muito melhor do que o próprio ritmo da leitura da Bíblia Nos seus versículos Ele consegue, o Corrado Roy consegue trabalhar Com a não linearidade do texto do Apocalipse De uma forma fácil De fácil leitura Apesar de fácil leitura Ele não deixa de ser contemplativo e reflexivo Bem, eu não sei muito o que falar Não tem muito o que entrar na história do Apocalipse Acho que muita gente já conhece Eu já fiz um breve histórico De quando que ele foi criado E como ele é influente na nossa cultura Claro que o Apocalipse cristão Ele também recebe referências de outros Apocalipses De outras histórias de fim de mundo Que existiam em outras culturas Que são anteriores A cultura da religião cristã Mas bem, isso eu deixo para o prefácio Que faz um apanhado bem interessante E bem pontual Do que vai ser a base Para a construção dessa história A versão aqui da Editora Script Ela é legal pelo tamanho Ela está num tamanho mais de álbum europeu Acho que, se não me engano, é do tamanho original De como foi lançado lá na Itália Mas o que me incomodou um pouco Foi a folha Ela... Aqui vocês não vão conseguir ver Mas a folha está meio enrugada Parece que o próprio Corrado Roy Que fez a sua aquarela Na minha revista E deixou as páginas Com uma certa textura de enrugamento E não, isso não é bom E eu imagino que seja por causa De uma secagem mal feita Ou uma secagem... Não terminou a... No momento que fez a impressão As folhas não secaram direito Então elas... O volume foi fechado Foi encadernado E aí as folhas Elas se... Ficaram um pouquinho Como se fossem úmidas Como se elas tivessem sido molhadas E isso não atrapalha a leitura Mas... Para uma revista No preço que ela veio Poderia ter um cuidado Um pouco maior Nesse ponto Não sei se foi a folha Que não... O tipo de papel Que não absorveu muito bem E aí sobrou Teve muita... Tava muito líquida a tinta Embora não tem Não tá borrado Nenhuma... Nenhuma parte tá borrada Os... Os desenhos E ainda bem, né? Porque o desenho é o que faz Esse encadernado Mas... Mas tem essas folhas Enrugadas Enfim Esse foi o vídeo sobre o Apocalipse Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Se inscrevam no canal Se inscrevam no Facebook Me sigam no Instagram Não vou pressionar A gente fala sobre filmes e séries Todos os dias com resenhas novas Tem também o Fortaleza Quântica Onde eu converso com o Rafael Sobre... Do Multiverso 38 Sobre filmes, séries, quadrinhos A gente faz entrevistas São episódios atemporais Sempre bem divertidos de gravar E devem ser bem divertidos de escutar também Recomendações Que vocês podem ouvir a qualquer momento Então procurem no Spotify Anchorage Qualquer outro agregador de áudio O Apocalipse Assim como todo o material da Script Vocês encontram pela... Eles lançam inicialmente pelo Catarse Mas vocês encontram pela Amazon Comprando pela Amazon Não ajudam muito o canal Também pode comprar qualquer outra coisa pela Amazon Principalmente coisas bem caras Porque aí Uma parte do que foi... Não fica mais caro pra vocês Mas uma parte do valor Que vocês pagam Acaba vindo pros canais Que são parceiros Então se você entra no link Aqui do canal do Presto Vem essa parte do que foi comprado Pro meu canal E ajuda a trazer sempre coisas novas A trazer outros quadrinhos Enfim Eu vou ficando por aqui Comentem nos comentários Se vocês gostaram Se vocês leram Se tem interesse ou não Pra esse Apocalipse E a gente se vê no próximo episódio Então Até mais E bons quadrinhos E para themselves Obrigado.